O Colégio Estadual Vereador José Balan está disponibilizando para a comunidade três cursos gratuitos. Sobre o assunto eu converso com a Vice-Diretora Miriane Palhares. Miriane, quais são esses cursos? Nós temos disponível no Colégio o curso técnico em Logística, técnico em Recursos Humanos e técnico em Secretariado. O Secretariado e o Recursos Humanos tem duração de apenas um ano e o técnico em Logística de um ano e meio. Quem que pode participar desses cursos? Pode participar todas as pessoas que já concluíram o ensino médio, antigo, segundo grau. Pode vir fazer as inscrições aqui na escola. Como que vai funcionar as inscrições? Elas já estão abertas? Já estão abertas. Até o início de julho nós já estamos efetuando as inscrições e as matrículas também. As pessoas devem vir munidas do histórico do ensino médio, ensino fundamental, um comprovante de endereço, a certidão de nascimento ou casamento e as xerox da RG e CPF. É importante estar lembrando que os cursos são inteiramente grátis, né? São inteiramente grátis, presencial, professores todos os dias, tá? Começa às 19h e termina às 23h. Ok. Obrigada, Miriam, pelas informações. Fica aí o convite, então, para quem deseja fazer um curso aqui no Colégio Estadual José Balan. Ina Piastrelli para o P Notícias.